Moleque, esse cibernético aqui dança, tá? Se liga na pose do pai Fortnite, mas a cada kill que eu fazer nesse vídeo Eu vou assistir um Reddit Assistir um... Eu vou ver um Reddit Há um bom tempo atrás, tipo há um ano atrás mais ou menos Eu fazia o reagindo ao Reddit Eu simplesmente abro o Reddit do Fortnite E fico lá procurando meme Fico procurando algumas curiosidades Pra mostrar pra vocês Só que eu vou fazer diferente Eu nunca fiz dessa maneira Que é a cada kill que eu fazer aqui no jogo A gente passa pra lá Ou seja, no alt tab aqui a gente tá no Reddit aqui Pra poder ver alguns memes e tiktoks Calma lá, eu não vi nenhum A gente precisa eliminar um pra isso tudo Se liga esse ninja dançando aqui, ó Ele tá pedindo pra você apoiar na loja de itens KSTR, clica em aceitar Valeu você que tá me apoiando, ninja, tamo junto Infusão tectônica que eu vou meter a skill aqui Só que agora a questão Se vim duas pessoas, eu não vou dar o alt tab Eu vou eliminar as duas Aí depois a gente vê dois memes, certo? Nossa, eu tô caindo tudo errado Ô, meu do céu, cara É assim que eu vou conseguir ver muito meme hoje Tem uma arma aqui nessa fogueira Tem arpão no jogo? É verdade, tem arpão no jogo? Sempre vem um arpão, véi E não veio É, eu acho que não tem arpão Ai, tem rapaz ali, ó Cadê? Olha lá Ai, errei Errei Não acredito, cara Meio da rua Ui, errei Nossa, ainda tomei Nossa, tomei desnecessário Não gostei Ui, ui, ui Ah, sério que você sobreviveu por causa disso? Nossa senhora Moleque, você tá morto Nossa senhora Mas você foi amassado por causa dessa shotgun, tá? Eu tive muita sorte Com certeza Porque essa shotgun aqui nunca acerta tiro Vou se esconder aqui que eu quero ver uns reddits Vamos lá, joga aqui O primeiro Eu indo abrir a loja de itens Não, eu abri no Fortnite E checando a loja de itens todo dia Mesmo que eu não vou comprar nada Eu vou tirar a música Porque eu tenho quase certeza que vai ter alguma coisa Mano, faz muito tempo que eu não abro Fortnite só pra ver a loja de itens Porque eu vejo pelo, sei lá, Instagram, Twitter Alguém ainda abre a loja de itens? Tipo assim Como se a galera não comprasse nada Não, eu falo pra ficar olhando Ah, eu tô com a registração de Asa Del tá ligada Pulha Olha o cara do caminhão ali Meu Deus do céu Novo método pra poder andar muito rápido E deu certo Peguei a moto, vambora Que que aconteceu aqui, doidão? Já vou olhar Opa, tem gente curando ali Nossa senhora, moleque Mas aí foi amassando, doidão Tem mais aqui? Ah! Sobe Corre não E alá, correu Sentiu medinho do casterzinho Play, play, moleque Pai, põe medo mesmo Errei todos os tiros Nossa senhora, morto Falta só aquele cara ali E esse caminhão aqui Mano, vai ser três memes que a gente vai ver Entrou no caminhão Vem pra cá Só pra conseguir te eliminar Só pra conseguir te eliminar aqui Rapidão, coisa boba O que? O que? O que? O que? O voo é embora? Sai andando com a moto com o escudo, moleque Isso daqui Eu tô com o escudo? Eu tô com o escudo na partida? Não, eu não tô com o escudo na partida Se eu tivesse, eu tentaria fazer Capítulo 4 em poucas palavras É porque games de boa O Fortnite pegando fogo Vocês estão sofrendo com bug, né? Porque eu sofri com alguns bugs Agora, não sei se foi Ah não, foi explosão, né? Que me jogou longe Não foi bug Eu sei que é a última temporada Mas olha esses adesivos fofos Que minha irmã foi Ah, que bonitinho Dá vontade de colar um desse daqui, ó É que na base do PC aqui Como se os dois estivessem sentadinhos Na base do PC Ficaria da hora Luna, mais um Qual arma ou item você usa menos? Pra mim é o apanhador de vacas Se pá, eu limpa trilhos, né? Apanhador de vacas O que é um apanhador de vacas? Cara, o item que eu uso menos Putz, agora Nossa, verdade Eu não sei Eu acho que aquela R Que tem mira Ela é muito boa Eu gosto dela Mas se tem uma Scar ou uma... Essa aqui, ó Essa arma aqui Eu não gosto muito dela Vem Vem Eu te desafio Pum Pô, bebe aqui mesmo O cara tá vindo aqui, ó Hahahaha Mais dois Vamos lá ver os memes Vamos ver o próximo Sugestão Permita-me fazer uma lista de reprodução Com nossos pacotes loves favoritos Onde após o término de música Ele reproduz a próxima Em vez de ser produzida A mesma repetidamente Quando o aleatório está ativado Ah, entendi Tipo assim, você cria Não sei se é uma sugestão pra gente fazer Ou se pra Epic fazer Eu acho que favoritando e deixando o aleatório Ele realmente vai fazer uma playlist Sabe? E começar a tocar Ou... Ah, não Eu acho que quando ele fica com uma ativada Ele fica até você entrar em outra partida Eu acho que é isso O que devia ser realmente Tipo assim, acabou uma música Troca pra próxima que tá no favorito Morto um Bom dia Você realmente... Você tava esperando que eu não ia fazer nada? Desculpa, mano Mais parkour Tô com oito, mano Eu não vi oito meme Vou me esconder aqui Embaixo da escada O próximo é Aumente as ideias A última risada Talvez seja... Quando você acaba ficando com pouca vida Talvez Tipo assim, o último que revir é melhor Não sei Recebe uma recompensa Ou duzentos de ouro Ah, legal Tudo que você compra aí por ouro Acaba ficando cinquenta por cento mais barato Esse daqui é interessante Esse daqui é o legal Você fica tipo... Como se tivesse o herói da vila Do Minecraft, sabe? Quando você chega lá na vila E tá tudo mais barato Acho que achei isso aqui interessante Recebeu uma arma exótica aleatória Legal também E VIP Você recebe dois capangas pra te proteger Cara, isso daqui é muito bom, cara Todas essas ideiasinhas aqui são boas O próximo conjunto de missões Offbound É lançado no mesmo dia Que a roupa criptografada With Jordan Será revelada amanhã, é claro Que eles estão conectando Estou ansioso pra ver isso Cara, isso aqui foi quinze horas atrás E aqui tava dando Que ia ser doze dias atrás Ah tá Essas recompensas aqui, ó Cadê? Tarefas É do desalamentado Nossa, ainda falta muito tempo, cara Meu Deus Tem passo aqui Tem passo aqui Hermano Tá suave, tá suave Tá legal, tá bacana Tomou uma já pra lagarde ser besta Vou Desespera É capanga Tem um fofo aqui Oi fofo Ei fofo Você não tá tão interessante não, viu Você não tá muito interessante não, viu fofo Ó o cara fugindo lá na frente Toma vinte e sete Ah Atrás de mim é sacanagem, pô Nossa, você tá muito ferrado Amigo, você tá muito morto Você tava muito morto Nossa senhora Mas eu não paro de vir, gente Se esse maluco não tomou um susto Eu não sei o que que eu sou, mano Eu sou uma berinjela O cara tá usando aqui o negócio Voa O cara vazou, mano Vamos lá, mais uma Perdi, mas fiquei feliz em fazer este lobby um ótimo serviço O cara tá atirando no carinha voando ali de... De martelo Defendeu Eu não tô entendendo Mano Que isso Ele protege todas as marretadas Você protege Meu Deus, o que que tá acontecendo? O cara tá muito perdido Esse cara não para de pular, velho É infinito Esse cara é infinito Meu Deus do céu Mano, é um monte Eliminou o cara Talvez ele não tenha ganhado Mas eliminou o rapaz ali que tava pulando infinitamente Nossa senhora, velho Galera que fica pulando que isso daqui é muito chato, doido Não, 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 não Ai, mano, você ficou protegido Desesperou? Ih, meu amigo Foi pro lugar errado, né? Lugar errado, hora errada Ah O cara tá do seu lado, doidão Ah, NPC O cara tava do lado dele Não fez nada O que é isso? É NPC? Essa NPC é maluca Nossa senhora, mano Tem jogador aqui O cara tá tentando subir aqui Mano, é muito jogador, velho É muito jogador Calma lá Um de cada vez Boa Não Eu fiquei travado na árvore Sai, 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 sai Para de me atirar, doidão Você vem cá Você volte aqui Morri Nossa senhora Cadê ele? Ficou parado Quase Você eliminou esse, cara? E veio pra cá? Ai, acho um Lily Tô ligado que você é Odeio esse jogo Morto Que o pai é bom na mira Ai, tem escudo Cachorro Sem vergonha É, só tem eu e ele Eu vou pegar essa coroa aqui, doidão Tá 2x1 Tá 2x1 Nossa senhora, cara Acabou a munição de todas as minhas armas Ah, eu não consegui pegar a coroa coroada Que ódio, mano Eu passei em cima dela Não pegou Vamos ver mais aqui Estou obcecado com as mecânicas do disfarce O cara tá escondidinho ali, ó Nossa, mano Ele ficou do lado da casinha, cara Nossa, o cara nunca ia descobrir, velho Ainda dançando aí, ó Que pouca vergonha, o Doom Graças ao jogador aleatório de equipe Finalmente concluí meu desafio do escudo Espançosamente ele também Tá, ele tá pedindo amizade Não entendi Ah, tá, vai fazer o desafio, eu acho Ah, se pá É pros dois ficarem se protegendo lá, ó Que da hora, mano Os caras estão ajudando, velho Ah, que da hora, mano Os caras estão ajudando Que da hora Hoje em dia é difícil de ver a galera se ajudando assim Pra completar desafio, né Antigamente Nossa, muito antigamente Tinha uma paradinha Que você tinha que formar Normalmente ia fazer com squad Você tinha que pisar em várias placas de pressão Era três placas de pressão E tinha que ajudar Três pessoas que te ajudaram, né Então normalmente era fazer squad isso Só que muita gente fazia isso no solo Chegava lá e tinha sempre alguém que ficava ali Só pra ficar pisando Pra ajudar a galera a completar a missão Isso daqui eu acho muito da hora Aí é porque precisa consertar seriamente a tela dividida E simplesmente remo... Ou simplesmente removê-la completamente É um disaster em seu estado atual Cara, se eu não me engano Eu vi um amigo meu jogando isso daqui E tava muito quebrado E dessa maneira aqui que tá aparecendo Tá muito quebrado Que isso, cara Por que tá assim? Alguém joga na tela dividida Eu acho que é muito raro da galera jogar na tela dividida, né É mais nos consoles da nova geração Eu acho que tá com a tela dividida Porque é muito pesado, cara Então além de não conseguir correr a partida inteira E não conseguir ver seus aprimoramentos no inventário Você também não consegue ver o ponto vermelho Com a R no olho vermelho Ah, a Red Dot ali Esse é um bug levemente irritante neste ponto Mano, é verdade Não dá pra ver a mira Não tem nada na mira dele aqui Você tem que colar um desivinho assim No meio da mira aqui Só pra saber onde que é Porque às vezes pode aparecer Ou não a mira Caraca, que quebrado É o mais rápido para um veículo em um jogo Ok, ele colocou o escudo ali E jogou a bolinha Não tô entendendo Meu Deus do céu O cara andou a 1.499 km por hora Que isso, doidão Relembrando o momento mais assustador da história do Fortnite O mandador Ian entrou na caçada Cara, quem jogou nessa época? Cara, eu falo essa época Tipo, dois anos atrás Mano, passou muito rápido Mano, mas é isso Clica no gostei Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Que eu agradeço demais Me segue nas redes sociais Instagram, Twitter, TikTok Valeu, falou E eu fui, tchau